o brandão é magia essa gente não isso não ele é major 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 oi não obrigado viu pessoal pode ir lá para o patrulhamento aí pode lá muito obrigado pessoal pelo ótimo serviço hoje viu o obrigado é entre a p2 aí não vai ser demitido eu sou assim se eu soube só lá senti sentido a nossa olha a cara do bolo para conversar com vocês dois não é fofo ou para claro claro só bem só acho fazer uma pergunta ontem depois que nós estávamos conversando com o coringa que eu saio de lá o homem de rio Leap Game, valeu pelo Raid, cara. Um abraço pra você. Pode perguntar aí, eu coloquei a Rá pra dançar. Eu tô muito musical ultimamente, eu acho que a música conecta as pessoas. Por isso eu sempre chego cantando nos locais. Às vezes eu me precipito e canto em algum ambiente ou momento inapropriado, mas eu não sei. Mas esse é o meu jeito, eu sou o Paulo, eu sou que eu sou o Paulinho, o Paulinho gosta de dançar. Olha o cara desse cara, velho. O senhor, seu Fred, o que foi fazer ontem? Olha, doutor, ontem depois eu fui ver umas meninas lá na festa, deu tudo errado, eu briguei lá. Sorte que eu tava desarmado. Foi um fuzuê danado, viu? Mas nada muito crítico, não. Deixa eu desligar o Raid. Nada? O senhor acha que tá tudo normal, não teve nada crítico antes? Não, porque depois eu descobri que não era o que eu pensava. Então, mês e mês. Eu tô chamando vocês aqui, que eu quero entender, eu quero dar a chance de vocês se defender. Fudeu. Quero dar a chance de vocês falar a verdade pra mim. Vocês vão manter esse refrão mesmo? Vão manter essa história? Ou do quê? Vou perguntar mais uma vez. Vocês fizeram alguma coisa errada ontem? Olha, Brandon, depende do que é errado. O que seria errado aí? Policial, o senhor sabe muito bem o que é certo ou errado. Ah, eu tava numa festa que provavelmente aí tava rolando coisas loucas aí, e a gente precisa fazer vista grossa pra uma coisa ou outra, né? Certo. Senão acaba com a festa. Isso aí eu acho errado, mas... Não, isso aí eu acho errado, tá errado isso, né? Ah, tá errado, né? E um policial roubar um veículo no meio de uma festa, o senhor acha certo? Então, Luton, essa aí do roubo de veículo foi o seguinte, né? Tinha uma viatura da GCC lá. Ou, ou, eu perguntei se é certo. Não, não é. Depois você conta a história. Não é, não é, não é. Agora, prossiga com a história. Não é, não é, não é. Obrigado, prossiga com a história. Vamos lá. A gente tava lá, não sei se o grande Paulo aí viu, mas tinha uma viatura da GCC lá, que chegou depois que a gente chegou. Essa viatura da GCC estava com policiais fardados e depois as mesmas pessoas não estavam fardadas mais, tá? Eu não sei se aquilo lá é do Coringa mesmo. Eu acredito que não é, porque... Com licença, senhor. Pode falar, Chaqueira. É, seu peito. Will, valeu pelos beats, Will. A gente tava vindo pra cá. Tamo junto. Não entendi. Oi? Não entendi o que você falou, repete. Seu Pietro falou que o Fred pediu pra ele vir pra cá? O Fred tá aqui na minha frente, Chaqueira, conversando comigo. Não sou eu, não sou eu. Você pediu o Fred pra um tal de Pietro vir pra cá? Não, tá inventando. Eu não sei nem quem é Pietro. Positivo. Ele tá ali na frente? Isso, aquele de terno ali. Ixi, quer ver qual que é esse cara aí, ou... Brandão, quer resolver isso depois? Quero resolver isso aqui primeiro com você. Tá, tá. Prossiga, pois. Não, eu não tô entendendo o intuito dessa conversa. O que que falaram pra você? Eu tô querendo entender. O seu companheiro Fred aí, ele agora que você roubou um veículo longe nessa festa. Correto, seu Fred? Tá certo, tá certo. É, mas foi... Deixa eu detalhar, deixa eu detalhar o que tá rolando. Posso detalhar? Pode. Nem esse cara ouvindo, ele não tem uma sala pra gente não, uma salinha. Porque ninguém pode ouvir. Pode, afasta aí seu boneco particular aqui, porra. Maravilha. Tô falando baixo, tá tranquilo, pode falar. Olha só, Brandão. Existe uma limitação pra gente na polícia e a gente tá de acordo com isso. A gente entende que precisa de uma listagem de regra e tópico pra pessoa se manter na linha e não sair do seu servido cargo. Olha que zona lá atrás. Aí, depois você me colocou, eu agora sou P2, eu posso fazer investigativa. Tanto eu como o Fred, a gente tem uma abertura pra investigativa. Mas a investigativa, ela limita a gente devido a essa coisa de mandato, de ter que passar pra corrigedoria. E eu fiquei com receio de passar o que eu tava planejando pra corrigedoria. E eu vou explicar por quê. Porque tem polícia, seu Brandão, tem polícia aqui nesses batalhão que tão fazendo corrupção ativa. É, mas calma aí, calma aí, Paulo. A gente tá colhendo provas aí, entendeu, Brandão? Você é nossa amiga, a gente tá falando antes. Mas a gente não tem prova suficiente pra falar, ó, esses caras aqui. Continua, Paulo. Isso, tá tendo corrupção ativa. Então se eu falo pra qualquer policial, pode ser que eu esteja falando diretamente com o corrupto. Ou com o amigo do corrupto, ou com o amigo do amigo do corrupto. A força que ela corre muito rápido. Então só eu e o Fred sabia disso? Eu pretendia te dizer, seu Brandão, depois de conseguir algo concreto. Pois se eu falar de primeira, eu entendo que, de certa forma, eu preciso me conter um pouco na limitação de investigação devido às leis. Então, um composto básico, um resumo geral, eu e o Fred, tá investigando uma suposta policial que está transportando produtos policiais, algema, corda, entre essas outras coisas. Corda, na verdade, não. Corda, eu falei aqui agora. Algema, é... Quais são os outros itens da polícia? Enfim, capuz, essas coisas assim que... Tá com coisa errada. LKBR, a gente fez um... Tá com coisa errada pra bandido. E eu... Tudo encaminhou, eu e o Fred, que isto estava sendo levado pra aquela casona que tem ali na... Na avenida do início da cidade até o final do site Zancudo. Sabe aquela avenida gigantesca? Muitos quilômetros? Uma casona, casa do... Poderoso chefão, já viu? Quem sabe a avenida daquela casa ali. Exatamente. Tudo chega até a mim, Sabeu Sola, tudo chega até a mim. Exatamente. Eu e o Fred fomos lá disfarçados. A gente ia ver os baús dos carros, mas as pessoas percebeu que a gente ia tentar ver os baús dos carros. Por isso, eu entrei e saí vazado do carro, junto com o Fred. O foco não era roubar o carro, o foco era ver se tinha algo no baú. Se tivesse, eu ia fotografar tudo, não ia pegar nada e depois eu ia passar pro senhor. Mas as coisas não saíram como planejado. Infelizmente, eles visualizaram, eu e o Fred, e uma certa ação se iniciou a partir daquele pressuposto. Então, você tem que falar da viatura também, Paulo. Um carro, uma bala preta, e aí começou-se uma confusão. Mas se me permite, o senhor Brandão, dizer algo, aquelas pessoas são bandidas. Eu não sei se veio uma denúncia, se veio alguma denunagem, mas aquelas pessoas são bandidas e elas estão tendo um contato muito próximo da polícia. Vai dar bosta. O que me parece, até que a polícia sabe, mas, de certa forma, Tem que falar da viatura. É o que me parece. Certo. Agora eu vou falar. Sou amigo do Fred há muito tempo, soubei só lá no começo, se mostrou fazendo um bom serviço, e eu tentei auxiliar vocês dois da melhor forma. A GCC era uma guarnição que estava limitando vocês dois, pela GCC ser uma guarnição especializada em corridas ilegais. Peguei desse voto de confiança pro senhor, seu Paulo. Botei o senhor na força tática, botei o senhor como P2 pra investigativa. E o que que tá acontecendo? O senhor tá totalmente, saiu do padrão totalmente, seu Bessola. O senhor tá fazendo investigações que não são autorizadas, tá adentrando em casa sem mandatos, tem diversas reclamações sobre o senhor na rua, entendeu? São várias. O delegado veio reclamar comigo também. Além daqueles chineses que vieram reclamar comigo, teve diversas reclamações com o seu delegado. O delegado veio aqui? Diversas. Conversou comigo. Entendeu? Então, eu tô muito desapontado com vocês. Calma que vai dar. De verdade. Eu esperava amar de vocês, entendeu? Vocês tão fazendo coisas sem a minha autonomia. Não, mas a intenção é boa, ô, seu Brandão. Sim, mas eu só... A intenção é tópica. Entenda, entenda que a polícia, ela não vive de uma intenção boa. A polícia, ela trabalha dentro da lei. Entendeu? Se pegarem você fazendo essas coisas ilegais, a minha cabeça, ela é roda pela roda também. Aquele que a gente roubou 30 carros ontem e matou 3 policiais. Fala bate, demônio! Fala bate, demônio! Mas você bate nos olhos, Brandão? Isso é contra a lei? Às vezes a gente precisa passar um pouco por cima. Eu bato? É? Você me viu bater em alguém? Já, né? Não, nunca vi nada. Você viu, Fred? Não, eu não. Nunca vi nada. Nunca vi nada? Eu nunca bati ninguém, não. Não, nunca vi ninguém batendo. Ah, que bom. Brandão. Excelente. Então vamos definir algumas coisas aqui antes da gente começar o mesmo tópico? Vamos fazer o seguinte. Como que a gente deve proceder? Porque assim, a gente não tinha mandado o mesmo não, tá? Era uma festa e tinham convidado pessoas que a gente conhecia, do mesmo ciclo. E aí essas pessoas convidaram a gente. Do mesmo ciclo nada, né? Do mesmo ciclo meu não. Era o ciclo do Paulo aí. E aí, a gente foi pra lá sem intenção de fazer nada. Só que depois desse, dessa parada aí do carro e da viatura ter chegado e depois não ter GCC lá. Que na verdade eu acho que o GCC trocou de roupa, mas não dá pra confirmar, né? Que tava todo mundo mascarado. Iniciou-se esse entreveiro. Como que a gente pode fazer pra iniciar aí uma investigação sem se espalhar pra todo mundo? Quem que a gente tem que avisar? O delegado precisa saber? Como que é? Eu acho que esse delegado aí meio que um bananão, né? Delegado. Olha só. Mas ele que cuida dessa parte, entendeu? No caso, ele me repassa algumas coisas, meio de diante. O que ele me passa, eu passo pra vocês. A gente, no caso, o P12, ele não é uma polícia investigativa. Ele auxilia, entendeu? O P12, ele é da inteligência. Ele não é investigador. A gente auxilia nesse caso. Então, meio de diante a isso, como eu tava falando. Vou terminar o que eu tava falando. Com todo respeito, pessoal, o senhor já teve do outro lado. Se amanhã o senhor rodar aqui na polícia aqui, vão te abraçar do outro lado. Entendeu? Não, não. Só que vão abraçar, vão abraçar. Quem entra na polícia se mancha, muda o crime. Mas eu não quero votar pro crime. Não, não é o que o senhor quer. Eu vou falar que eu saio da polícia e eu acho que o senhor me torna depressão por votar. Não, não fala isso, cara. Não fala isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu não quero nem passar por isso. Nem que me imaginasse, sabe? Nem que me imaginasse. E eu não quero. Eu sei que isso pode acontecer também. Embora eu acredite que tenha pessoas que vão abraçar o senhor. Mas eu acredito, sim, que o senhor possa sofrer. Então, mediante a isso, eu não vou estar exonerando vocês, não. Vou. Certo? Beleza, deu. Mas... Deu, Lívio? Eu vou estar descendo vocês o cargo novamente. Puta, mamãe. Vou estar tirando vocês da força tática novamente. Correto? E vocês vão ficar em observação. Novamente, aqui na GCC. Até vocês entenderem o que é um padrão e o que são ordens oficiais. Vamos ficar correndo atrás de corredores ilegais. Então, eu vou estar levando vocês lá no Batalhão da Força Tática. Vocês vão estar retirando essa farda. Certo? Vocês vão estar pela GCC novamente. Mas, de imediato, eu vou estar dando uma punição. Vou estar rebaixando vocês de cargo. Tirando vocês da força tática. Certo? E outra coisa. Eu vou colocar algumas... Eu vou pegar o municipal de novo, não. Não, pelo amor de Deus. Sim, sim. Eu só prefere isso. Eu só prefere isso ou ser donado. Não, pelo amor de Deus, eu não sei o que não. Não, senhor. Não, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, por favor, por favor. Ai, cara, eu estava aqui, ó. Olha como é que eu estava aqui, ó. Sim, senhor. Eu estava aqui todo um par, não sei o que lá. Falava, olha aqui, ó. Meu, eu tenho uma arma aqui, rapaz. Vou dar ali na sua cara, ladrão. Eu não sei o que, não sei o que. Ela não morre, ela não morre, pá, não sei o que lá. Aí, chegava no ladrão e falava, ai, maluco. E aí, corta a sua cabeça, rapaz. E agora eu não vou ter que me correr, mas eu estou de carro, cara. Eu quero que vocês tirem essa farda. E outra coisa, eu vou colocar algumas QSVs aqui no batalhão. Vocês vão ter que limpar essas QSVs. Eu quero esse parte varrido do batalhão. Quem estava no intervalo perdeu uma parte. E após isso, nós vamos estar indo até o aeroporto. Então escorrega o sub aí, para vocês não verem mais intervalo. Eu quero os dois batalhão de bicicleta, cacetete, spray de pimenta e pistola. Entendido, senhores? Tá bom, tá bom, tá bom. De bicicleta, senhor? De bicicleta. É pelo menos um gol aí, sem ar-condicionado e... É, mas não, vai ser um tempinho de bicicleta. Alguma objeção, senhores? Os senhores não estão conformados com a situação? Alguma objeção, senhores? Os senhores preferem ser exonerados da polícia, senhores? Não, 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 não. Excelente, senhores. É isso que eu esperava de vocês. A compreensão, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Certo? Tá bom. Certo. Estão satisfeitos, senhores? Pode ser sincero? Hum, não. Estão satisfeitos? Eu não queria acabar com aquela bandidagem lá. Eu queria subir no morro e dar tapa na cara de bandido. Mas não pode fazer as coisas. Eu vou voltar atrás e vou mostrar que eu não tenho nada errado. Vamos mostrar então serviço, Paulo. Vamos mostrar serviço então. Vamos lá na mecânica, vamos botar a turbo na nossa viatura e vamos pegar todos os bandidos que estão passando por cima de rampas e bueiros. Certo. Vamos aqui ver se tem a farda de treinamento aqui em cima. Me acompanhe, por favor. Ah não, farda de treinamento. Você que é com a tua, viu? Você que é com a tua, viu? Você que é com a tua, viu? Agora guarda municipal. Você que é com a tua, você que é com a tua. Você guarda municipal, cara. Vou ver a guarda municipal, cara. Eu tava na força tática, eu tava na paz. Você fez ontem aqui, você fez um vagabundo. Hoje não? Nada, 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 não. Se enrola, nada não. Tava só vendo o negócio aqui. Opa, só caiu o negócio ali. Opa, sou isso.